Bom, bom dia pessoas, mais um vídeo aqui no canal Antônio da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal. O tema da vez é um tema selecionado por alunos durante os anos anteriores de aula, não sei qual deles, 2020, 2021, 22, não sei, provavelmente 2021, ou 22, mais 21 que 22, de todo modo, 23 acho que não. De todo modo, o ponto é a frase da vez, é a frase que eu vou debater um pouco. Eu vou reformular um pouco a frase e o entendimento dela para dar um norte. Eu já falei desse assunto algumas vezes em vários AFs, também AF, mas FVs, Filosofia Viva e Filosofia Marginal. O AF, no caso, é forismo filosófico só, mas também tem a ver. E com certeza em OCP também, que é a oficina de criação de personagem, que é um quadro que está em pausa, talvez, ou esporádico. De vez em quando aparece um tema ou outro de OCP, mas é raro. Tá migrando pro AFV tudo, tudo é Filosofia Viva agora. É difícil de sair. É muito quadro o canal, é exodo. A pergunta da aluna é a seguinte, e eu vou reformular ela para debater aqui sobre o assunto. Por que a vida é difícil e tudo gira em torno do capital? Essa é a questão. O assunto da vez, então, é o que é o acúmulo? Porque o acúmulo é um hábito, né? Eu não sei o título ainda do vídeo, eu vou descobrir na hora que eu for publicar, mas o tema é esse, né? O tema central do aluno sugerido pelo aluno. Tô exausto, dá pra perceber, acho que dorme mal. Dorme pouco de propósito também, algumas vezes. E, cara, trabalho e a rotina... Ainda vou trabalhar hoje, né? Tô em um intervalo aqui com uma janela gigantesca de uma aula pra outra, dá até voltar pra casa. Mas é exodo. Tô numa janela gigante que daqui a pouco eu vou voltar pro trampo, dar mais aula. Enfim, a vida é difícil porque... Uma boa pergunta. Por que a vida é difícil? Qual a principal razão que torna a vida complexa? A vida é difícil por causa da morte? A vida é difícil por causa da dor? Por causa do sofrimento? A carência existencial? A vida é difícil porque ela exige... Resistência. Resiliência. Eu não sei responder direito a palavra certa ou a resposta certa, uma resposta correta e definitiva. Eu sei que é difícil. As pessoas também sabem. Cada um tem o seu nível de dificuldade, o seu grau de interação e experiência. E absorve através da experiência mesmo, do transcorrer da vida. As consequências, né? Absorve as consequências, lida com as consequências. A vida não é uma coisa agradável. Ela é uma coisa conflitiva. É quase como se fosse um desespero. Um desespero necessário. É desesperador passar fome. É desesperador passar frio. É desesperador sofrer de qualquer tipo de agressão, ferimento emocional ou físico. É desesperador tudo que tem a ver com a nossa fraqueza. A fragilidade humana, a existência da própria vida, né? Não é só humana, mas a vida em si é tão simples, tão frágil. É tão transitório, é tão efêmero. E a dificuldade está no ato de manter a estrutura vida, a estrutura vida viva, né? E é um esforço contínuo. Todos os seres vivos sofrem cotidianamente para se manter na sua estrutura viva. Para continuar no dia seguinte e propagar a espécie ou propagar as ações, as vontades. E a vida é difícil mesmo. É... A vida em sociedade é uma vida que tenta facilitar a dificuldade natural. Só que ela acaba complicando, né? Ela, em vez de facilitar, ela cria mecanismos, e aí é o ponto. Mecanismos de egoísmo. Mecanismos de individualismo. Mecanismos de proteção. A proteção coletiva gera sofrimento também. Porque interagir com a coletividade não é necessariamente perfeito, né? E a coletividade sempre está em constante atrito. Uma relação pacificada entre uma coletividade por um longo e longo período de tempo, uma geração ou várias gerações, não é impossível. Já existiu na cultura humana, já existiu em certas tradições culturais, literalmente. A pergunta é por que essas tradições não são a regra? Se a comunidade protege você de todos os jeitos, e você protege a comunidade para se manter numa estabilidade, aonde foi que a comunidade rachou? E aonde foi que... Começamos através do ego e da ganância, da arrogância, do desespero, da agonia, e da... de sentimentos negativos, como ganância mesmo. É... Menosprezar os outros, né? É um assunto polêmico, porque o acúmulo das coisas é o que nos protege. A gente acumula coisas, e isso é entendido como capital. Capital é o acúmulo. Capital é a propriedade, é ser dono, né? Ser dono dos meios de produção é ser dono do capital. Meios de produção podem ser as máquinas, podem ser os prédios, pode ser a riqueza material, a riqueza financeira, ou a riqueza cultural. Mas sempre que você vê alguém com uma riqueza, qualquer que seja essa riqueza, ele com íons e dentes tenta manter um status. Não apenas na riqueza material, um status intelectual também. O ego das pessoas que tem o domínio da cultura, qualquer que seja a cultura, acadêmica ou não acadêmica. O controle da cultura no sentido de ser um grande referência como mestre religioso, ou um mestre da sabedoria, ou alguém que tem um status ali de hierarquia superior como professor. Qualquer tipo de acúmulo de poder, que é o acúmulo de capital. Poder é acumular capital, né? Quando você acumula, você acumula poder junto. Acumula privilégios. Esse acúmulo gera uma distorção. Uma distorção na relação e no tecido social. Tudo acúmulo gera atrito. Tudo acúmulo gera rancor. Tudo acúmulo gera ressentimento. E gera desigualdade. E o acúmulo ao gerar desigualdade, gera uma bola de neve de conflitos. E esses conflitos geram ainda mais sofrimento. E essa desigualdade é uma desigualdade que machuca de verdade. Todo tipo de abandono, qualquer que seja, é muito brutal. Psicológico, físico ou abandono existencial. E o abandono é quando você é deixado para trás. Quando você não consegue conquistar seus objetivos. E quando seus objetivos colapsam dentro de você. E você se torna uma pessoa melancólica, depressiva. Ou com algum problema de traumas. De cicatrizes. Sangram. Sangram constantemente. Sua vida é difícil também por causa dessas relações humanas. Mas o acúmulo de capital. Que é o acúmulo da identidade. É uma coisa muito difícil. Porque quando uma pessoa acumula. Ela não tem a gentileza de distribuir. E ao mesmo tempo se esvaziar. De perder a hierarquia e o poder. De sair da vertical para a horizontal. De sair da referência para a comunidade. Sair do pilar. Do púlpito. Do balcão. Da elevação. Para estar na massa. Na mediocridade. Entre as pessoas. Mediocridade no sentido neutro. Não no sentido negativo. Mas estar junto aos outros. Junto a coletividade que está existindo. E buscando sobreviver. Eu vi inúmeras pessoas. E eu também sou assim. Que criam pontos de vistas. E socializam eles com semelhantes. E semelhantes também podem reforçar o ponto de vista. Por exemplo. Você é de esquerda. E participa de grupos de esquerda. E ouve palavras de esquerda progressista e tal. E tem valores de esquerda. E isso é a sua verdade. Isso é a sua identidade. Isso também é o seu capital. É o capital intelectual. É o capital moral. É o capital que. Querendo ou não. Vai ter um oponente. E o oponente vai ser aquele que vai contra. A manutenção do seu. Da sua visão de mundo. Do seu poder. Da sua. Digamos. Sobrevivência também. Porque pode ser que o inimigo. Ele literalmente aniquile. A sua possibilidade. De dignidade em vida. E você vai defender. Você vai defender. Porque. Como indivíduo. E como coletividade. Acho que o objetivo mais central. Do ser humano. É continuar vivo. Continuar. Se manter. Dentro do jogo. E se manter dentro do jogo. Significa que você vai jogar o jogo. E jogar o jogo. Significa que você vai ter que sacrificar peças. Semelhanças. Ou sacrificar. Desigualdades. Ou sacrificar. Não semelhanças. Ou agredir aqueles que. Como essas palavras mesmo definem. Não são. Não estão. E não são. Próximos. Não estão ao lado de nós. Oponentes. Que viram inimigos. Que viram. É. Que viram. Como posso dizer. Maldições. Monstros. Para além do inimigo. Tem a monstruosidade. E a monstruosidade. Também é um conceito. Que se apresenta. A monstruosidade. É o inimigo mais. Baixo. Mais terrível. E mais decadente. Aquele exemplo. De que você precisa manter. As bolhas. Manter. A proteção do capital. Qualquer que seja o capital. Né. Para você investir esse capital. E multiplicar esse capital. Ou mesmo. Para você usar esse capital. Como escudo. Né. Essa característica aí. Que é. A palavra capital. É multifacetada. Você pode ter. N tipos de acúmulos. De todo modo. Tudo acúmulo é o ego. Tudo acúmulo é a identidade. Tudo acúmulo. É uma visão de mundo. Verdadeira. Que estabelece uma. Determinação. E a determinação. É uma determinação. Que define um destino. A determinação. Ela. Otimiza a tendência. A um destino. Não quer dizer. Que ela vai causar o destino. O destino 100%. Mas otimiza. O percurso. Né. Então. Quando me perguntam. Por que a vida. A vida é difícil. Ela é difícil. Porque somos pessoas frágeis. Pessoas humanas. A vida é difícil. Porque somos efêmeros. A vida é difícil. Porque precisamos. Criar. Delírios. Ilusões. E. Ao mesmo tempo. De delírios. E ilusões. Precisamos. Exercer. Poder. E esse poder. Ele é. Corrosivo. Tóxico. Tá. É um poder. Que não permite. A. A quebra. Da sua estabilidade. Ele busca sempre. Se manter. Vivo. De pé. Se manter. Digamos. Hierarquicamente. É. Ou. Hierarquicamente. Controlando. Aquilo que o ameaça. E qualquer que seja o capital. Que esteja. Respaldado. Nesse poder. Nesse poder de existência. É um capital. Que deve ser muito. Muito sábio. Muito bem feito. Porque se o capital. Ele não for muito bem feito. Ele. Em vez de. De. Moldar um tecido social. Coletivo. Ele. Cria hierarquias. De camadas. E de. E de. Agressões. Que vão. Deterorando. Dissolvendo. Rasgando. Tecido. Destruindo. A estabilidade. E coletiva. E isso. Tem efeitos colaterais. Terríveis. Porque você até pode ter. A melhor das intenções. Do mundo. Mas o ato. Aplicado. Na sua prática. Devido a sua vontade. Digamos. Arrogante. Entre aspas. Ou de. De. Tentativa. De controle. Ou de. Até mesmo. A tentativa. De sanidade. Para ficar. São. Dentro de um mundo. Insano. Ela gera. Consequências. Incontroláveis. As consequências. Incontroláveis. Também são. Por sua vez. Uma. Um nutriente. Das próximas. As causas. Nutrientes. A. O alimento. Das próximas. Dos próximos. Conflitos. Das próximas. Tragédias. E as tragédias. Não param. Elas. Se retroalimentam. Constantemente. É uma bola de neve. Ou um motor perpétuo. Melhor dizendo. É um motor perpétuo. Que se retroalimenta. Como energia constante. Chamada ódio. Chamada sociedade. Chamada divergência. Chamada conflito. Em si. Não conflito bom. Não conflito positivo. É um conflito atritivo. É um conflito de desgaste. É um conflito de abandono. É um conflito. Que ele poderia. Se ele fosse sábio. Ser humano. Mas na verdade. Ele é além do humano. Ele é. O abandono da humanidade. É a transcendência. Da matéria. Para a proteção. E permanência. Do que você entende. Por ego. Novamente. A mesma palavra. Que eu já usei. Várias vezes. E essa. Esse tema aqui. De que. Porque a vida é difícil. É uma pergunta. Que. Tem que levar em consideração. Toda a história. Toda a interação social. E a interação social. Com a natureza também. Porque. Não é só difícil. Dentre os humanos. É difícil. Para além dos humanos. Apesar de ser. Mais simples. E mais. Digamos. Compreensível. A vida na natureza. Porque a natureza. Se torna o Deus. O imperador. E ela define o destino. Dentro dos humanos. É um pouco mais complicado. Porque os humanos. Eles podem definir. O roteiro. E a narrativa. A narrativa. Define o destino. E aquilo que. A narrativa. Define. Não era. Determinado. É uma vontade. Imposta. Imposta. Por um semelhante. Não é imposta. Por uma. Aleatoridade. Energética. Já o ser humano. Apesar de ser. Também. Uma aleatoridade. Energética. No sentido de espécie. No sentido de ação. No sentido de organicidade. É uma aleatoridade. Que. Se comunica com você. Fala sua língua. Que olha nos seus olhos. Que vive ao seu lado. E mesmo assim. Ela consegue. Com todas as características. De estar ao lado. De olhar nos olhos. De estar junto. De se comunicar. Te trair. Literalmente te trair. Te abandonar. Te sacrificar. E por vezes. Te odiar. E te repudiar. Te excluir. Então. Esse tecido social. Nesse âmbito. Talvez até. Propositalmente. É. Determinado. Biologicamente. Não sei. Se tem algum tipo. De determinação biológica. Quanto a nossa natureza. Explícita. E tendências explícitas. Como espécie. Porque a gente é predador. A gente é predatório. A gente destrói. A gente é. Competitivo. A gente é. Aniquilador. Entre outras palavras. Que eu posso usar aqui. Para qualificar. O que o ser humano. Como um todo. Acaba sendo. Mas. O. O efeito colateral. Da nossa própria. Vontade. E coletiva. Não é impossível. Ser purificado. Mas. Ele tende a corrupção. Tende a corrupção. E a corrupção. Tende a. A cisão das relações. E a cisão das relações. Tende a vingança. Somos seres. E um dos poucos seres. Que cultivam. O rancor. E a vingança. Não sei se os outros seres vivos. Mais complexos. Com cognições. Mais completas. E auto. Identificação. Na autoconsciência. Por assim dizer. Também tem esse. Pressuposto. De vingança. É uma das palavras. Que mais destrói. A interação coletiva. Porque a gente guarda. A mágoa. A gente guarda. Essa. Vontade. De se rebelar. De se. Literalmente. De dar o troco. Dar o troco. Com a moeda. Que incapacite. Incapacite. Deixe o outro. De joelhos. Quando você. Tem uma ideologia. Você quer deixar o outro. De joelhos. Você quer que o outro. Seja o seu animal. De estimação. Entre aspas. Ou pelo menos. Que ele seja regulado. E se a. Se adapte. A ideologia vigente. Até certo ponto. Tem uma coerência. No sentido de resultado. Às vezes. Certas ideologias. Elas propagam. Um resultado. Que deveria ser positivo. Deveria ser. A caloroso. Deveria ser. Digamos. Uma. Retratação. E uma prosperidade. Conjunta. Mas mesmo assim. Mesmo. Na maior. E na mais perfeita. Intenção. Parte. Prática. E. As consequências. Por vezes. Imprevisíveis. Ou Incontroláveis. Se manifestam. Isso é dificuldade da vida. É a. A incapacidade de controlar. e direcionar a uma pacificação as relações com aquilo que nos aflige, com aquilo que nos machuca seja isso natural ou seja isso social e tudo gira em torno do ego, tudo gira em torno do acúmulo hoje em dia a gente tem um mecanismo monetário, o mecanismo monetário é literalmente o poder em si, quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem pra poder influenciar a realidade porque o dinheiro ele literalmente compra o destino e a felicidade por vezes ele compra a fidelidade a confiança o dinheiro compra os súditos, e os súditos dançam através da esperança de ser um igual a você na palma da tua mão, foi uma coisa que eu falei em aula aliás, o capitalismo ele funciona, o capitalismo como um todo na base da manipulação e da esperança não é que nem a monarquia que eu funcionava na base da autoridade e do terror, e por vez da ditadura é uma ditadura monarquista é uma ditadura de sangue hereditária no caso é semelhante a ditadura em todos os sentidos é acúmulo de funções e poderes é ser o máximo possível do que você entende por estado absoluto um estado absolutista já um estado capitalista é um estado que não visa ser absolutista ele visa convencer o outro de que o jogo e as regras do jogo são boas e devem ser defendidas ele não apenas convence os outros e que o jogo é bom e as regras devem ser defendidas como ele faz os outros literalmente propagarem a mesma coisa a de infinito pra todos os outros que estão no mesmo sistema então é um jogo de esperança a esperança de ter equilíbrio a esperança de não ter sofrimento a esperança de a vida não ser mais difícil a esperança é a primeira que ajoelha e implora ela é a última que morre mas ela implora durante séculos durante décadas lamoriosamente desesperadamente e esperançosamente ela sempre tem por natureza já que ela é esperança o esperançar e o esperançar ele pode ser ativo tudo bem uma ação ou o esperançar pode ser apenas passivo no sentido de de literalmente esperar que as coisas melhorem por inércia por assim dizer então o sistema capitalista o sistema de acúmulo ele é um sistema de jogo de luzes de espelhos de reflexos de enganações e mentiras mentiras que são doces muito agradáveis para o paladar a mentira ela é necessária porque o vazio da sua ausência se tornaria um ser errático caótico sem destino sem motivação sem autoconsciência desesperado ao extremo e alucinado então a esperança é um remédio amargo que por vezes é tomado para anestesiar e alienar a sua consciência ou a sua cognição então em tese é isso esse é o FV que estou debatendo aqui não vou me expor muito mais não vou mais explanar mas já deu 20 minutos 20 minutos é uma média boa de FVs vou ficar redundando gerando em falso em geral se continuar falando e acho que é um tema que apesar de eu não ter nenhuma opinião formada sobre ele estar falando palavras soltas concatenando raciocínios e ideias e tentando elaborar o máximo possível o que eu entendo pela vida em si e porque ela é difícil e ela é difícil eu estou agora cansado e vou ter que daqui a pouco pegar o trem ir para o trabalho dar aula não quero assim no sentido de podia ser diferente mas será que o diferente seria melhor ou pior eu não sei o que é o diferente as minhas férias foram ok mas não são perfeitas não é o éden local de iluminação não é não local de paz e onde seria esse local de paz eu não consegui encontrar até hoje eu não consegui encontrar na sociedade um local de oásis assim um paraíso sociedade imanente sociedade de carne e osso porque depois da vida eu não tenho a minha experiência não posso nem falar nada sobre isso mas na vida terrena na vida orgânica eu sempre estive em ebulição em busca e ao mesmo tempo sendo cético não sou cético acho que não vou encontrar mas o fato de não encontrar não impede o caminho não impede a aventura e a aventura é delirante mas ela é uma aventura interessante também porque a aventura é aventura quem gosta de anime é que sabe que é legal ou mangá ou histórias de aventura em geral então é isso acumular capital é acumular poder e poder é todo tipo de privilégio que você tem que você usa como moeda de troca para ter literalmente felicidade ou prosperidade na existência seja intelectualmente moralmente financeiramente materialmente qualquer tipo de acúmulo de capital distorce o equilíbrio gera desigualdade e pode gerar também atrito e até hoje gerou sociedades mais planificadas que tem menos conflito e nisso são sociedades mais saudáveis apesar de também serem sociedades mais estagnadas tendem a ser mais estagnadas e mais fluido junto fluxo seguir o fluxo junto com as energias naturais por assim dizer e não dominar as energias naturais manipulá-las e controlá-las e torná-las capital também torná-las valor torná-las subalternas submissas à sua vontade que é o que o ser humano faz torna o mundo o palco da comédia e da tragédia e isso é a nossa existência comédia e tragédia e o palco é a existência já comecei a avançar mais o tempo ainda porque eu não calei a boca agora acabou mesmo perdão aí por devagar um pouco mais obrigado pela presença pessoas esse foi um FV sugerido por aluno obrigado muito obrigado desculpa aí por estar cansado não consigo pensar direito então eu falei bem calmo e bem parado pra pensar o máximo possível pra não falar besteira e porque eu não tenho afinidade com o tema também então eu falei o que deu na telha mas é isso aí obrigado pela presença e falou o que eu vou fazer